Muito bem, irmã Adriana, vamos cantar o hino 379 do cantor cristão, Benditos Laços São. Benditos Laços São, os do fraterno amor, Que nesta santa comunhão, nos unem ao Senhor. Ao mesmo trono vão as nossas petições, É mútuo gozo a aflição dos nossos corações. Aqui tudo é comum, horrível prantear. Em Cristo somos todos um, no gozo e no lidar. Se desta santa união, nos vamos separar. No céu eterna comunhão, Avemos de gozar. É isto aí. São oito horas da manhã do dia 19 de janeiro de 2021. Estamos realizando o culto diário. Pastor Adriana e irmã Adriana. Estamos realizando a pergunta, né, и. Obrigado.